Bom, vamos começar então a nossa aula. O nosso tema da aula de hoje é telemetria. E assim nós encerraremos esse capítulo de aspectos gerais da área de instrumentação. Só lembrando que na aula passada nós falamos a respeito das diversas funções dos instrumentos em uma malha de controle, como indicadores, registradores, transmissores, transdutores, controladores e elementos finais de controle. E aqui nós já vemos, então, nessa lista nós temos o transmissor, que é o que tem a função de transmitir o sinal da variável que está sendo medida para o controlador e também a transmissão se dá do controlador para o elemento final de controle. E a telemetria está relacionada exatamente com esse processo de transmissão. E como que o transmissor transmitirá o sinal de si mesmo até o controlador e como que o controlador transmitirá o sinal até o elemento final de controle. Então, isso se chama telemetria, que é o assunto da nossa aula de hoje. Mas na aula passada nós também vimos o P&I, que é o Diagrama de Tubulação e Instrumentação. Diagrama muito importante para fins de controle e instrumentação, porque ele mostra todos os elementos presentes em uma planta, incluindo as tubulações, controle e instrumentação, a parte de segurança, etc. Vimos que esse diagrama é construído geralmente segundo uma norma, a norma ISA 5S, embora não seja obrigatório, mas é uma norma internacional que quando a empresa, a indústria, se adere a ela, isso facilita bastante com que esse diagrama seja lido e compreendido por qualquer profissional que conheça essa norma. Vimos alguns exemplos, então, de P&I, e assim nós chegamos, então, à aula de hoje, que é a parte, então, de telemetria, ou seja, retomando como que o sinal medido pelos diversos instrumentos que estão presentes na planta, no chão de fábrica, no campo, como que eles vão ser enviados, por exemplo, para a sala de controle e como que a sala de controle também envia de volta sinal para elementos que estão presentes no campo. Então, uma comunicação bilateral. Nessa parte, então, de telemetria, nós iremos abordar a transmissão pneumática ou transmissão analógica e também a transmissão eletrônica, tanto na sua forma analógica quanto na sua forma digital, com fio e sem fio. Então, esse é o resumo da nossa aula de hoje. Quando nós falamos, então, em telemetria, a própria palavra já dá a ideia de que é o envio de uma medida remotamente, porque do grego tele quer dizer remoto, né, em metro ou medida. Então, são as diversas maneiras, as diversas opções que nós temos de propagar informação em uma indústria, em uma fábrica. Não se aplica a telemetria, não é exclusiva de um processo químico, não é exclusiva da engenharia química. A telemetria, ela está presente em qualquer processo industrial que seja automatizado, em que tenha variáveis sendo medidas em algum ponto e essas informações estão sendo enviadas para um outro local, para fins de controle, para fins de monitoramento, para fins de acompanhamento, programação de produção, etc. Então, em geral, nas salas de controle presentes nas indústrias químicas, nós temos a agregação ou a junção das informações de todo o processo, porque isso facilita muito para fins de operação, de acompanhamento, de monitoramento, para questões de segurança, ter todas as informações do processo agrupadas num único local. e, geralmente, então, através de telas, os operadores e os engenheiros podem acessar essas informações das diversas partes do processo. Mas, para que as informações cheguem aqui, é necessário que elas sejam transmitidas, é necessário que haja transmissores e é necessário que haja tipos de sinais de transmissão. e nós iremos abordar aqui os mais comuns no contexto da engenharia química. Então, nessa figura, nós vemos a presença de elementos espalhados numa planta, aqui uma planta em pequena escala, uma planta piloto, e informações sendo trafegadas, sendo transmitidas através dessa planta, através aqui dessas fiações. Então, tanto informações que supostamente estão indo para um determinado painel de controle, quanto informações que retornam também para a planta, enviando alguma informação, algum valor que nós desejamos, por exemplo, para uma vazão, cuja bomba ou válvula vai regular a vazão no valor desejado. E como que nós fazemos, ou quais são as opções que nós temos de transmitir esse sinal ao longo de uma planta? O método mais antigo que surgiu na indústria química foi a transmissão pneumática. E, embora seja um método bastante antigo, muito conhecido, ele ainda é utilizado até hoje em processos em geral e em algumas situações em particulares, principalmente na parte dos atuadores dos elementos finais de controle na forma de válvulas pneumáticas. Então, mesmo que a transmissão entre o chão de fábrica e a sala de controle hoje já seja feita de modos mais atuais, utilizando, por exemplo, transmissão digital, transmissão sem fio, mesmo assim a transmissão pneumática ainda continua sendo utilizada, pelo menos na chegada do elemento final de controle, quando este é um elemento pneumático e as válvulas com acionamento pneumático ainda são muito comuns na indústria química. Então, por isso que é um método de transmissão que ainda nos interessa a transmissão pneumática. É uma transmissão analógica, ou seja, tem-se uma transmissão contínua ao longo da faixa possível de ser transmitida. Geralmente, essa transmissão pneumática é na faixa de 3 a 15 Ψ, lembrando que Ψ é libra-força por palegado ao quadrado. Isso significa, então, que qualquer variável, qualquer medida que vai ser transmitida, tem que ser recalibrada para esse intervalo aqui de 3 a 15 Ψ, que é um dos padrões internacionais, é a transmissão pneumática ser transmitida nessa faixa aqui de valores de pressão. Esse é o padrão, chamado padrão SAMA, da Scientific Apparator Makers Association, Associação de Fabricantes de Aparatos Científicos. Há outras faixas de transmissão, como, por exemplo, 20 a 100 kPa, e também é possível utilizar essa faixa aqui no sistema métrico decimal, e é usual, então, se for especificada a transmissão no sistema métrico decimal, 0,2 a 1 kgf por cm². Lembrando que pressão é força por área que dá unidade de pressão. Ressaltando aqui, por questão de arredondamento, quando se converte aqui 3 a 15 Ψ para kgf por cm², e por questão de arredondamento, perde-se cerca de 5% do range aqui de transmissão no sistema métrico em relação ao 3 a 15 Ψ, por conta da conversão aqui desses números. E uma pergunta que se poderia fazer é, por que o sinal não começa em 0 Ψ? Por que ele começa em 3 Ψ? Por que ele vai de 3 a 15 Ψ e não começando em 0 Ψ? Isso é uma estratégia que foi utilizada para já permitir uma detecção de falha. As transmissões, os sistemas de controle em geral, além deles controlarem o processo, eles também desejam-se que eles tenham algum grau de sistema de averiguação. Averiguação se tudo está ocorrendo da maneira que deveria ocorrer. E na transmissão, uma das possíveis falhas é o sinal não ser transmitido. Como aqui a gente está falando de transmissão pneumática, ou seja, transmissão com ar comprimido, transmissão do sinal através de uma tubulação pressurizada, se houver falha no fornecimento de ar comprimido, o que vai acontecer? Ou um vazamento, por exemplo. Suponhamos que a tubulação que está trafegando a informação através de ar comprimido, transmissão pneumática, suponhamos que essa tubulação ocorra um furo nela e o ar comprimido saia. Para quanto que a pressão vai cair? Vai cair para a pressão atmosférica, ou em termos relativos para 0 Ψ. Então, se o range começasse em 0 Ψ, e houver algum tipo de falha, tanto no fornecimento de ar comprimido, quanto em possível problema, por exemplo, de vazamento na tubulação, a gente não saberia se o valor 0 é devido, de fato, que a variável medida está no menor valor do seu intervalo, ou devido a um problema de fornecimento de ar ou de vazamento na tubulação. Então, por isso que não se usa começar em 0 Ψ, e sim começando em 3 Ψ. Por quê? Porque se houver falha no fornecimento de ar comprimido, ou houver vazamento na tubulação, e a pressão cair para 0, então a gente já sabe que tem problema. Então, é uma maneira de verificar, já é um processo de detecção de falha, porque a pressão estando em 0, menor do que o range inferior do intervalo, que é 3, eu já sei que há falha ou no sistema de fornecimento de ar comprimido, ou vazamento na tubulação. Então, já serve como checagem para verificar algum tipo de falha. Então, para que haja a transmissão desse sinal de 3 a 15 Ψ, a necessidade de ter suprimento de ar comprimido, e esse elemento, então, que vai fazer esse dispositivo, então, que faz a junção da variável de processo que está sendo medido, vamos supor que aqui a gente está medindo temperatura. Então, aqui vai chegar um valor de temperatura. Vamos supor que a gente está medindo temperatura de 0 a 100 graus Celsius. Nesse range aí de 0 a 100 graus Celsius. Então, aqui vai chegar uma informação contínua entre 0 e 100. Esse dispositivo aqui, então, fazendo o uso desse suprimento de ar comprimido, o padrão mais comum é ter ar comprimido, então, a 20 Ψ, ele vai regular, ele vai recalibrar o valor aqui da temperatura, que pode estar em qualquer valor entre 0 e 100, e vai recalibrar isso para um sinal de pressão de 0 a 15 Ψ. Então, se a temperatura aqui estiver em 0, ele vai colocar como sinal de saída 3 Ψ. Se a temperatura estiver em 100, o maior valor possível de ser lido, ele vai colocar como sinal de saída 15 Ψ. E qualquer valor intermediário entre 0 e 100 vai corresponder, em termos de pressão de saída, 3 a 15 Ψ. Então, é uma regra de 3 que se faz. Esse dispositivo, então, na verdade, está fazendo, está calculando essa regra de 3, considerando, então, aqui o intervalo de 0 a 100, nesse exemplo da temperatura, 0 a 100 graus Celsius, ele vai recalibrar, então, para 3 a 15 Ψ. É uma regra de 3 simples, porque é uma correlação linear entre as duas coisas. E lá no painel de controle, lá na sala de controle, então, vai receber essa informação entre 3 e 15 Ψ, e vai fazer a conta inversa, vai transformar de novo em temperatura, sabendo, então, que esse instrumento está relacionado, então, a essa medida de temperatura, que pode ser de 0 a 100. Esse dispositivo, então, agora vai fazer o cálculo inverso para mostrar o valor em temperatura. E também isso poderia ser feito para pressão, para vazão, para pH, etc., para qualquer sinal. Esse dispositivo aqui, se a gente fizer um zoom nele, então, nós temos isso aqui, temos que tentar um suprimento de ar, e, chegando nele, então, nós temos a informação que está vindo lá do processo, que, através, então, de um sensor, o sinal foi medido e está sendo transferido para ele. É um dispositivo mecânico, um sistema chamado bico-palheta, que faz, então, a recalibração para essa faixa de pressão de 3 a 15 Ψ, tendo, então, a sua saída nesse intervalo. Aqui está a foto, mais uma foto desse tipo de dispositivo, em que ele recebe, então, esse suprimento de ar comprimido e recalibra, então, a sua saída de 3 a 15 Ψ para carregar a informação desejada para a variável que está sendo transmitida. Alguma pergunta em relação à transmissão pneumática? Estão não havendo. O tipo de transmissão seguinte, que nos interessa, é a chamada transmissão eletrônica, e nós temos quatro tipos principais da chamada transmissão eletrônica, sendo que os três primeiros são os mais importantes e os que nós abordaremos aqui. O primeiro deles é a transmissão analógica, então, a gente tem semelhante à transmissão pneumática, que também era analógica. Agora, ao invés de usar ar comprimido, nós teremos uma corrente elétrica, que pode ser ou de 4 a 20 mA, ou de 10 a 50 mA, ou de 1 a 5 V. O mais comum é usar essa faixa aqui, 4 a 20 mA. Mas também a transmissão eletrônica pode ser na forma digital com fio e na forma digital sem fio. E assim nós temos, então, dois métodos analógicos, pneumática e eletrônica analógica, e dois métodos digitais, que são os mais importantes. No tipo de ligação, então, eletrônica analógica, a gente tem um esquema que é exatamente idêntico à transmissão pneumática. A diferença é que agora, entre o instrumento de medição e o sistema de controle, ao invés do sinal estar sendo transmitido mecanicamente na forma pneumática, de 3 a 15 psi, que é o padrão mais comum, agora nós teremos uma fiação transferindo uma corrente elétrica, por exemplo, de 4 a 20 mA. E do mesmo modo que a gente tinha na medição pneumática, qualquer valor medido, então aqui nós temos, por exemplo, a variável de processo, process variable, aqui também um exemplo de temperatura, e no range de 50 a 250 graus Celsius. Então, se a transmissão será eletrônico-analógica, na faixa de 4 a 20 mA, esse intervalo, então, de 50 a 250 graus Celsius tem que ser correlacionado linearmente com o intervalo de 4 a 20 mA. Então, tomemos aqui o valor, por exemplo, 150 graus Celsius. Então, suponhamos que no processo tem lá um medidor de temperatura, está medindo a temperatura e está a 150 graus Celsius. Então, quanto de corrente que deverá ser transmitida para representar esses 150 graus Celsius? Então, de acordo com essa figura, 12 mA. 12 mA, nesse intervalo de 4 a 20 mA, corresponde a 150 graus Celsius para essa variável de processo, que pode ir de 50 a 250. Então, essa relação entre o sinal elétrico de saída e a variável de processo pode ser dada na forma gráfica, como essa aqui, na forma de uma equação ou simplesmente através de uma regra de 3 composta. Nós temos aqui que o intervalo maior, então, 250 está para 50, assim como o intervalo menor está para o outro intervalo menor. Então, uma regra de 3 composta aqui seria 250 está para menos 50, começando de novo, né? 250 menos 50 está para 20 menos 4, assim como 150 menos 50 está para x menos 4. Daí, se nós calcularmos o x, aí vai dar 12, que é exatamente o mesmo resultado aqui na forma gráfica, que nós poderíamos obter através de uma regra de 3 composta. Então, repetindo, o intervalo maior de uma variável está para o intervalo maior da outra, assim como o intervalo menor de uma está para o intervalo menor da outra. Então, 250 menos 50 está para 20 menos 4, assim como 150 menos 50 está para x menos 4. na hipótese aqui de não conhecermos o 12 aqui e queremos calculá-lo, chamando ele, então, de x, calculando esse x aí, tem que dar 12. Então, para que haja transmissão eletrônico-analógica, tal qual na transmissão pneumática que nós tínhamos, que tem um suprimento de ar comprimido, aqui a gente tem que ter um suprimento de corrente elétrica, esse suprimento de corrente elétrica, geralmente na forma de uma bateria de corrente contínua, o mais comum utilizar uma bateria de 24 volts de corrente contínua. Então, nós temos o instrumento transmissor que recebe uma fase dessa alimentação junto com a variável de processo e ele vai recalibrar, então, na faixa de 4, 20 miliamperes que vai até o instrumento receptor que retorna para a bateria e fechando, então, assim, o circuito. Então, aqui nós temos o transmissor e aqui nós temos o instrumento receptor, provavelmente, na sala de controle, num painel na sala de controle. Aqui é o transmissor localizado no campo. Então, nós temos que ter um circuito eletrônico-analógico que vai do campo até a sala de controle, ou seja, um par de fios indo para cada instrumento no campo, para cada instrumento um par de fios indo até a sala de controle, até o painel de controle. Então, por isso que é a chamada transmissão a dois fios. Do ponto de vista de imagens, a mesma informação que nós tínhamos na figura anterior, nós temos essa aqui. Então, aqui o transmissor localizado no chão de fábrica, no campo, que recebe, então, uma corrente elétrica, um suprimento elétrico de uma fonte, de uma bateria, recebe a informação da variável que está sendo medida, calibra a sua saída, então, de 4 a 20 miliamperes e aqui na sala de controle, no painel de controle, é feita a conversão inversa, tal qual na transmissão pneumática. Então, o valor que está sendo transmitido aqui entre 4 e 20 miliamperes é recalculado para a variável que está sendo medida aqui e mostrando o valor dela aqui no display, nesse caso aqui, sendo um indicador. Suponhamos um indicador e controlador de temperatura, por exemplo. Então, essa é a transmissão eletrônica analógica. aqui nós temos um outro exemplo que o objetivo é transmitir um sinal de pressão que pode estar entre qualquer valor, entre 0 e 40 bar. Se nós vamos utilizar, então, a transmissão eletrônica analógica, o sinal de saída tem que estar entre 4 e 20 miliamperes e aqui nós desejamos saber exatamente qual que é a amperagem aqui que deve ser transmitida correspondendo a 22 barras. Então, suponhamos que lá no processo está sendo medida a pressão e a medida está sendo 22 barras. Esse valor, então, dessa variável tem que ser transferido para o painel de controle. Qual que deve ser a corrente dessa fiação aqui entre 4 e 20 miliamperes? qual que deve ser a corrente para transmitir esse sinal de 22 barras? Então, fazendo a regra de três compostas, 40 menos 0 está para 20 menos 4, assim como 22 menos 0 está para x menos 4. Fazendo essa continha aí, x igual a 12,8 miliamperes. Então, se o sistema transmitir, propagar 12,8 miliamperes, lá na sala de controle essa conta que vai ser feita o inverso e vai chegar, então, à conclusão que a variável de processo está em 22 barras. Bom, então, esses dois métodos foram os métodos de transmissão analógica, tanto transmissão pneumática quanto transmissão eletrônico-analógica. e para nós ilustrarmos, para visualizarmos melhor a transmissão pneumática, nós temos aqui um pequeno vídeo que mostra para a gente uma válvula borboleta. Válvula, como já havia mencionado anteriormente, é um dos principais tipos de elementos de controle que a gente tem, ou seja, que vai receber sinal de um controlador e vai atuar sobre o processo. Válvula borboleta é um tipo de válvula e é uma válvula que geralmente ela está, geralmente não, ela está ou completamente aberta ou completamente fechada. Serve, então, para interromper completamente a vazão em uma tubulação ou abrir completamente a vazão de uma tubulação. Isso é feito na forma de um disco. Aqui nós temos a conexão com a tubulação desse lado e aqui do outro lado a conexão do outro lado da tubulação. Esse disco nessa posição aqui, a válvula está completamente fechada impedindo a circulação do fluido aqui. Se ele ficar 90 graus em relação a essa posição que ele estaria aqui, que ele está aqui agora nesse momento, ela estaria completamente aberta permitindo então a vazão máxima possível aqui nessa válvula. E aqui nós temos então que essa válvula vai ser acionada utilizando uma transmissão pneumática que nós temos ao suprimento de ar comprimido. Esse suprimento então de ar comprimido vai ser recalibrado naquela faixa que a gente falou de 3 a 15 psi através aqui desse dispositivo e aqui então através de uma chave, isso aqui é uma bancada demonstrativa, o operador aqui, a pessoa vai colocar ar comprimido abrir ou não abrir ou não aqui o sistema de recebimento aqui do ar comprimido e assim acionar essa válvula aqui de controle, essa válvula borboleta aqui. Então é um exemplo de utilização do ar comprimido para transmissão de sinal. Qual que é a transmissão do sinal aqui? Abra completamente a válvula ou feche completamente a válvula, que é uma situação que a gente tem informação apenas em dois valores, uma informação apenas binária. Então nesse caso aqui poderia usar apenas dois valores de pressão, por exemplo, 3 psi para significar a válvula fechada e 15 psi para significar a válvula completamente aberta. Mas a válvula borboleta não é o único tipo de válvula, temos válvulas que admitem aqui graus de abertura diversos, de 0 a 100%, e daí a informação através do ar comprimido aqui também vai ser dentro de um range e não apenas valores binários como nesse exemplo aqui. Então vamos ver o vídeo aqui. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Master Tecnologia Industrial. Hoje a gente vai sair um pouquinho da área de pneumática e vai falar sobre nossa linha também de válvulas de processo. Essa aqui é uma válvula borboleta. Válvula borboleta é uma das válvulas mais utilizadas na indústria de processos, aplicações onde você tem um fluxo relativamente baixo e a pressão não é também muito alta, essa válvula sempre tem um custo-benefício melhor. Ela é a válvula borboleta porque parece como uma borboleta, uma brindasada. aqui nós temos a válvula borboleta e um atuador pneumático. A gente costuma oferecer a solução já completa. Então, você manda, nós temos aqui uma válvula pneumática e quando você aciona a válvula, o atuador gira, ele é um atuador rotativo, vou deixar aqui link sobre os artigos que fizemos sobre a atuadora rotativa pneumática e também sobre a válvula borboleta. a gente faz a automação completa. Aqui nós temos o ar vindo direto dessa válvula que está conectada aqui na linha, mas você poderia ter também uma válvula com o que a gente chama de interface na MUR. Você prende diretamente aqui no atuador e só traz os cabinhos elétricos que vem do teu painel de controle para acionar elas. Então, essa é uma válvula borboleta, existem algumas opções de válvula borboleta. Como eu falei, vou deixar um artigo bem interessante mostrando todas as opções, mas isso aqui talvez é uma violação de borracha nesse caso. Aqui agora ele vai falar um pouco sobre algumas características particulares dessa válvula. A gente vai estudar válvulas mais detalhadamente no capítulo Alimentos Finais de Controle. O mais importante aqui era mostrar essa atuação então pneumática aqui ou transmissão de sinal na forma de ar comprimido pneumática acionando uma válvula que, como eu disse no início da aula, mesmo que o resto da transmissão dentro do processo não seja mais pneumática, que é um sistema antigo, completamente mecânico, mas o acionamento de elementos finais de controle na forma de válvula ainda majoritariamente é na forma pneumática. Por isso que é uma transmissão, pelo menos, a chegada até o elemento final de controle na forma pneumática ainda é muito comum. borboleta e um atuador pneumático que é muito alta essa válvula sempre tem um custo-benefício melhor porque parece como uma borboleta abrindo as asas. Então aqui nós temos a transmissão digital bom, na transmissão digital ao contrário da transmissão analógica que a gente tinha então que através de ar comprimido ou através de corrente elétrica a gente poderia transmitir infinitos valores no range de 3 a 15 psi ou de 4 a 20 miliamperes ao contrário então da transmissão analógica na transmissão digital nós teremos a transmissão na forma de pacotes de informação e o mais usual então é a transmissão digital binária na forma entre 0 e 1 que é a transmissão que a gente tem aí entre o nosso celular e a a estação que capta o sinal do celular e transmite até o aparelho é a comunicação entre o seu computador e qualquer outro computador da internet ou seja todo o mundo que a gente tem aí em termos de celulares computação até mesmo o sinal de televisão hoje já é na forma digital ou seja todas as informações tem que serem propagadas na forma de 0 ou 1 na forma de presença de impulso ou na ausência de impulso então como nós podemos transmitir várias informações utilizando um mesmo canal há necessidade que haja o que se chama de protocolo de comunicação então ao contrário da transmissão pneumática e da transmissão analógica que nas duas eletrônico analógica nas duas a gente precisava de cada instrumento se conectava com o receptor ou na sala de controle através de um par de fios ou através de uma tubulação de ar comprimido ligação ponto a ponto na transmissão digital o que que nós teremos vários elementos de diversos tipos quais sejam sensores quais sejam elementos finais de controle outros tipos de elementos presentes em controle de processo todos eles conectados a uma única fiação a única a única uma única fiação na forma de uma rede então para que seja possível que vários dispositivos enviem e recebam sinais usando uma única fiação é necessário que haja então esse protocolo de comunicação ou seja um acordo de comunicação para que todos conversem com todos e se entendam de modo apropriado e um dos protocolos mais comuns ou uma das formas mais comuns de fazer essa conexão é o que se chama de rede fieldbus para fins de automação industrial mas em geral essa comunicação na forma digital então ela tem como vantagens não necessitar mais então de ligação ponto a ponto porque aqui nós temos então diversos instrumentos partilhando a mesma infraestrutura de transmissão física pode-se utilizar então um par trançado ou fibra ótica para transmissão dos dados é imune a ruídos externos a presença de sinais que perturbariam ou corromperiam o que está sendo transmitido como por exemplo ocorre na transmissão eletrônico-analógica quando a transmissão é na forma de corrente elétrica sabemos que correntes elétricas são muito suscetíveis a serem influenciadas por campos eletromagnéticos então se a fiação que está transmitindo o sinal 4 a 20 miliamperes passa perto por exemplo de um grande motor que aciona um compressor aciona uma bomba esse sinal pode sofrer uma interferência já na transmissão digital como a transmissão é na forma de 0 e 1 ela é imune a ruídos externos ou ela pode ser configurada para ser imune a ruídos externos nesse tipo de transmissão digital há muito mais flexibilidade de fazer por exemplo diagnóstico de falha diagnóstico de falha do sistema de controle configuração ou seja lá da sala de controle pode se calibrar um instrumento fazer ajustes em qualquer ponto da malha detectar por exemplo um instrumento que não esteja funcionando bem tudo isso apenas da sala de controle nessa forma de telemetria isso é possível e em geral ter um menor custo final pelo fato então de ter uma rede que partilha mais infraestrutura física e como desvantagens a gente poderia elencar a existência de vários protocolos no mercado que dificulta a comunicação entre equipamentos de marcas diferentes então cada fabricante tem liberdade de escolher a sua própria linguagem ou seja como que cada elemento vai se comunicar com cada elemento dentro da malha de controle e caso ocorra o rompimento no cabo único o cabo de comunicação geral esse cabo aqui se houver rompimento nesse cabo então todo o sistema de controle fica comprometido bom se há mais de um protocolo de comunicação ou mais de uma maneira de transferir dados de forma digital em termos de automação industrial quais são os principais protocolos então os principais protocolos da família Fieldbus são o sistema HART que é um sistema que combina o padrão 4 a 20 miliamperes com a comunicação digital ou seja ele tenta ele tenta não ele utiliza a infraestrutura física que já tinha para o sistema eletrônico analógico e adapta ele para a transmissão digital como que isso é feito no sistema analógico eletrônico analógico então nós temos uma corrente elétrica uma corrente elétrica é uma onda essa onda pode ser modulada então ela pode ser alterada a sua frequência para que determinadas frequências representem o valor 1 e outras frequências o valor 0 então através dessa modulação mudando então a frequência da onda nós podemos transmitir infinitas sequências de zeros e uns e toda a informação que vai ser transferida vai ser codificada nessa sequência de zeros e uns então aquilo que a gente tinha lá na faixa dos 4 a 20 miliamperes agora vai sofrer então uma mudança de frequência isso que se chama de modulação FSK que é essa modulação então que muda a frequência da onda para que ela represente valores binários zeros e uns e isso aqui então em termos industriais mas é também a forma é uma forma é a forma também que o nosso por exemplo celular se comunica através da antena de emissão e recepção o nosso celular ele se comunica de forma digital mas utilizando uma radiofrequência então é uma onda analógica é uma onda que vai ser então modulada e através então dessa modulação de frequência de onda então isso determinadas frequências vão corresponder a um determinadas frequências vão corresponder a zero e é assim que toda a informação chega e sai do nosso celular tudo na forma de zero e um e tudo na forma de frequências de ondas que foram alteradas e tanto o nosso celular quanto a antena são capazes de entender essa mudança de frequência porque eles têm protocolos de comunicação que entendem entre si e é exatamente o que a gente tem aqui então como vantagens do sistema HART ele usa a mesma infraestrutura que já tínhamos no sistema eletrônico analógico e dispõe de equipamentos de vários fabricantes mas tem como desvantagens uma limitação quanto a velocidade de transmissão das informações devido a essa questão aqui da amperagem do sinal elétrico da modulação que vai ser feita aqui e não tem economia em termos de cabeamento porque precisa de um par de fio para cada instrumento tal qual na transmissão analógica eletrônica analógica então em termos gerais o protocolo HART cada instrumento se conecta através da sala de controle através de um par de fios de uma onda elétrica eletrônico analógica entre 4 a 20 miliamperes que tem a sua frequência então modulada para que determinadas frequências representem 1 e determinadas frequências representem 0 então da mesma forma que fizemos para a transmissão pneumática veremos agora um vídeo que vai mostrar bem melhor para a gente esse método de transmissão na forma do protocolo HART anelog . In this video you'll learn what a HART analog sensor is how HART is used with analog sensors how a HART analog sensor works and what advantages a HART analog sensor can give your operation before we get into today's video if you love our videos be sure to click the like button below and make sure to click subscribe and the bell to receive notifications of new RealPars videos this way you never miss another one current loop technology has been used for analog sensors for the past four decades to transmit important process data to the control system whether that system is a DCS or distributed control system a PLC or programmable logic controller or a single loop controller current loop data transmission is simple and cost effective only a small amount of current 4-20 milliamps to be exact is required over a single pair of wires for each current loop sensor one 2-amp 24-volt DC power supply can drive dozens of sensors for current loop analog sensors the lowest measurable process value is called the lower range limit or LRL the analog sensor will output 4 milliamps at this 0% reading the highest measurable process value is called the upper range limit or URL the analog sensor will output 20 milliamps at this 100% reading mini analog sensors such as pressure and temperature sensors are inexpensive and good quality sensors can be purchased for 100 to 500 US dollars more complex flow level and analytical sensors do cost more but these still only require a single pair of wires to allow the process variable or measured variable to be transmitted to the control system another positive feature of analog sensors and transmitters is that the signal can be carried a great distance along a single pair of wires with little or no signal loss a current signal can be transmitted up to 1000 meters through 18 gauge wires with no appreciable signal loss lastly 4 to 20 milliamp current loop signals provide a basic level of diagnostics since 0% equals a 4 milliamp signal a broken wire would break the circuit and 0 milliamps would be sensed this live zero feature where 0% is equal to a value of greater than 0 milliamps allows the control system to detect a broken wire at 0 milliamps but analog sensors can only send one value over a single pair of wires to the control system and the granularity or precision of the data is limited by the type of analog to digital converter or A to D converter used by the control system electronics however with modern electronics this is not as much of an issue an A&D converter with 16-bit precision can report the range of values for an analog sensor in 65,535 increments this means that for a 0 to 1,000 psi pressure sensor the granularity of the signal value is 1,000 divided by 65,535 or 0.15 psi this level of precision would be sufficient for most applications before we answer the question of what heart is let's look quickly at another analog device the analog telephone analog telephone communication is similar to analog sensor signals used in industrial plants analog telephone lines transmit voice as 48 volt DC electrical signals when you speak into the handset of your phone the microphone converts the sound waves into analog electrical waves these waves propagate over the telephone line to their destination the receiving phone then converts the electrical signals back into sound waves through the speaker of the handset one pair of copper wires for voice transmission and one conversation or transmitted value at a time just like an industrial analog sensor in the late 1970s Bell Labs invented the Bell 202 modem standard in 1980 the Bell 202 standard was adopted as the communication standard for subsea oil and gas production control systems Bell 202 specifies a modulation method known as audio frequency shift keying or AFSK to encode and transfer digital data at a rate of 12,000 bits per second half duplex meaning transmission only in one direction at a time basically it provides a continuous signal as an AC sine wave that shifts its frequency from 12,000 hertz indicating a binary value of 1 to 2200 hertz to indicate a binary value of 0 Here's the kicker if we superimpose a Bell 202 signal on top of a standard analog telephone line signal we gain the ability to send digital data and analog data at the same time on the same pair of wires This was used to transmit the caller's telephone number along with the voice call This feature is well known as caller ID So what if we superimposed a Bell 202 signal on top of a standard analog sensor line signal We gain the ability to send digital data and analog data at the same time on the same pair of wires This is HART communication With HART we can send analog data the measured value of the process variable along with digitally transmitted data such as a tag name or calibration settings or sensor diagnostics This would be a real productivity enhancement for the process plant And because HART enabled sensors require only a single pair of wires for communication to upgrade an existing non-HART sensor loop to a HART enabled loop no wiring changes are required Of course both the sensor and the analog input card at the controller would need to support HART The good news is that HART is built in to most commercially available analog sensors and HART enabled analog input cards are available from nearly all DCS and PLC manufacturers There are even add-on hardware devices to convert your HART sensors into wireless transmitters Now that we know what HART is let's finish the discussion of how HART works First, HART is an acronym for Highway Addressable Remote Transducer This simply means that a small network can be formed with up to 63 HART devices each having its own address or node number Because a sensor can be remotely accessed using HART the name really does say it all Highway or network sensor also called a transducer that has an address so that it can be accessed remotely and directly The remote capability of HART sensors is very useful and powerful In this diagram we see a HART sensor connected to a PLC analog input card We can access data in the sensor remotely using the HART communication protocol from the PLC programming software That means we do not have to be at the location of the sensor to access its data We can configure calibrate and retrieve diagnostic data from a control room or other location where the HART data is accessible Data from a HART sensor must be requested by the master node which controls all conversations on the loop The master node is typically the DCS or PLC analog input card that the sensor is wired to Each message from the master includes the request type such as send measurement value the node number of the sensor the message is intended for and any data that needs to be transmitted to the sensor like a new value for the upper range limit By using a handheld programming and configuration device often called a HART communicator the sensor data can be accessed wherever the opportunity exists to connect the handheld device in parallel to the loop wires This can be in a junction box marshalling panel or at the sensor itself So if a sensor is in an inaccessible or hazardous area configuration or maintenance of the sensor can be done from a safe remote location Networking HART devices in most control systems applications is not practiced Because of its limited speed and its cumbersome multi-drop network topology we generally assign only one node or sensor to each HART signal loop Fortunately HART allows for multiple master nodes so that the control system and a handheld communicator can both be connected to the loop and can communicate with the device at the same time With HART the analog 4-20 milliamp signal and the digital HART protocol are both available to the control system and instrument technician If a sensor loop is upgraded from analog only to analog plus HART the control system programming and configuration for the measurement value can stay the same You can imagine that superimposing an AC signal on top of a DC signal might interfere with the 4-20 milliamp signal but this is not the case The AC HART sine wave oscillates at either 1200 hertz for a one value or at 2200 hertz for a zero value The amplitude of the AC sine wave remains the same and for every oscillation the amplitude of the first half of each sine wave above the DC current curve exactly equals the amplitude of the second half of each sine wave below the DC current The net effect of the sine wave is then zero So the analog value of the sensor measurement data is not affected by the heart signal just as a telephone voice conversation is not affected by the caller ID signal using the same Bell 202 protocol Each chart device is capable of sending and receiving 35 to 50 different information items including the process variable that is the same measurement value as provided by the 4 to 20 milliamp analog signal device status diagnostic alerts like sensor value under range basic configuration parameters like upper and lower range limits and the tag name of the device HART is a perfect choice for multi-variable instruments like mass flow meters where mass flow volumetric flow temperature and density can all be communicated to the control system over a single cable The HART protocol is governed by a vendor independent association the HART communication foundation so HART sensors from any manufacturer can be interchanged with those of other manufacturers This makes implementation maintenance and troubleshooting very easy Also HART is used extensively for final control devices such as control valve positioners with the same benefits and diagnostic capabilities Even though the HART standard requires manufacturers to provide a minimum number of specific data items with every HEART sensor Vendors can also extend the data set to include vendor specific items like sensor model numbers or firmware versions or advanced diagnostic counters In order for the control system to recognize the type and values for these custom data a special description file called a data description or DD file is required This file is loaded on the DCS or PLC configuration station or downloaded to the handheld communicator and becomes directly associated to the sensor This file simply allows the data stream from the sensor to be correctly parsed or interpreted and allow the technician or engineer to make the correct requests for sensor data To review HART is a digital data communication protocol that is layered on top of a traditional analog 4-20 milliamp signal which provides advanced data retrieval and configuration options to be executed remotely from a DCS or PLC system or from a handheld communicator HART communicates over a single pair of wires so adding HART to an existing 4-20 milliamp sensor loop requires no wiring modification Only the hardware at the analog input card and the sensor electronics may need to be upgraded so that the HART functionality is provided A high percentage of sensors already installed in 4-20 milliamp loops are already HART enabled HART may be the field bus you already have in your plant through simple configuration a wealth of new process data and diagnostic capability can be obtained with a minimum of effort and expense make sure that you head over to realpars.com So como foi mostrado no vídeo o protocolo HART ele é na verdade um meio termo entre a transmissão completamente analógica e a transmissão digital desde o início vamos dizer 100% digital porque ele usa infraestrutura analógica existente e adapta ela à transmissão digital e por isso tem as suas vantagens e desvantagens esse vídeo é muito interessante porque ele consegue resumir incrivelmente em poucos minutos toda a essência do protocolo HART e supre todas as informações que pelo menos nós engenheiros químicos que não somos engenheiros de controle e instrumentação precisamos saber para conversar para entender o que está presente no processo e é um protocolo bastante utilizado que justamente é essa transição entre um protocolo analógico e um protocolo nativamente digital bom dos protocolos nativamente digitais nós temos que um dos mais comuns é o da Foundation Fieldbus também chamado protocolo UFF ele é um sistema de comunicação nativamente digital bidirecional tal qual o HART também é bidirecional as informações vão do sensor para a sala de controle e vice versa e também é em série que ele é capaz de interligar equipamentos inteligentes no campo com o sistema de controle ou com outros equipamentos localizados na sala de controle ele é esse sistema Fieldbus ele forma então uma rede local uma LAN para fins de automação e instrumentação de controle de processos com capacidade de distribuir o controle no campo e ao contrário dos protocolos proprietários o Fieldbus não pertence a nenhuma empresa por isso que ele é regulado por essa fundação Foundation Fieldbus esse padrão ele permite a comunicação entre uma variedade muito grande de equipamentos como por exemplo comunicação entre transmissores válvulas controladores CLPs etc CLP é um controlador lógico programável um principal tipo de computador que a gente usa para fazer controle de processos como ele obedece as regras dessa fundação pode se utilizar fabricantes de instrumentos de fabricantes diferentes desde que instrumentos estejam em acordo com a Foundation Fieldbus com esse protocolo Foundation Fieldbus e uma grande vantagem desse protocolo é a redução do número de cabos do controlador aos instrumentos de campo porque apenas um par de fios é suficiente para a interligação de toda a rede Fieldbus então todos os instrumentos localizados no campo estão dependurados numa única rede que se comunica tanto com as estações de manutenção quanto as estações de operação essas são estações mais passivas que finalidade é mais acompanhar o que está ocorrendo no processo e essas de manutenção são de reconfiguração detecção de falhas etc o protocolo seguinte que nós temos é o Profibus PA que é um protocolo que é considerado um avanço do protocolo Foundation Fieldbus porque ele consegue ter características de transmissão intrinsecamente segura isso significa que ele possa ser usado em áreas que são chamadas de áreas classificadas ou seja uma área classificada numa indústria é uma área sujeita a um grande perigo por exemplo um perigo de explosão então numa área classificada ela tem diversas restrições em relação ao tipo de transmissão ou de uso de determinados suprimentos por exemplo suprimento elétrico se é uma área com alto risco de explosão toda afiação elétrica existente tem que ser completamente encapsulada e protegida para garantir que não haja presença de faísca de faiscamento direto na atmosfera porque caso contrário se é uma área com alto risco de explosão porque supõe-se que haja um combustível presente por exemplo um gás ou um líquido na forma gasosa um hidrocarboneto por exemplo na forma gasosa que já está em contato com o ar na presença de uma centelha na presença de uma faísca então tem-se o risco de incêndio ou de explosão para evitar isso então os instrumentos elétricos tanto a transmissão quanto motores etc tem que serem protegidos tem que serem considerados tem que colocar uma camada de segurança nesses dispositivos para permitir que o processo seja considerado seguro o protocolo profibus PA ele já é intrinsecamente seguro ou seja ele já é nativamente seguro e por isso que ele é indicado para esse tipo de processo e então ele substitui tranquilamente o padrão 4 a 20 mA nesse tipo de demanda semelhantemente a foundation fieldbus então nós temos também que vários instrumentos estão pendurados na mesma rede formando uma lã e comunicando então com a sala de controle através desse protocolo tanto enviando informações quanto recebendo informações e por último nós temos a transmissão via rádio a transmissão wireless nesse tipo de transmissão a diferença é que não temos mais a necessidade de uma infraestrutura física de transmissão de dados por exemplo de fiação então não necessita de cabos de sinal e pode enviar por exemplo sinais de máquinas em movimento não é muito a praia da engenharia química mas seriam situações por exemplo de transporte de carregamento de suprimentos etc mas de interesse da engenharia por exemplo mecânica ou da engenharia de produção a desvantagem desse tipo de transmissão é um alto custo inicial e a necessidade de técnicos mais especializados do que nos protocolos anteriores então na transmissão sem fiação o wireless é um instrumento de medida como por exemplo esse aqui ele tem que ter conectado a ele então uma antena para que o sinal seja transmitido para que ele envie informações para o painel de controle e também receba informações do painel de controle tudo isso utilizando antenas de envio e recebimento de sinais e da mesma forma que nós fizemos para o protocolo HURT nós temos também um vídeo que vai detalhar é um vídeo menor esse que detalha o que que é então esse protocolo Fieldbus que é um protocolo nativamente digital ao contrário do protocolo HURT que era uma adaptação do sistema analógico 4 a 20 miliampéres fieldbus isn't really one thing but more of a collection of things fieldbus is a group of protocols that are used in the industrial arena the fieldbus protocols have been standardized as IEC 61158 before we get started on today's video if you love our videos be sure to click the like button below then make sure to click subscribe and the little bell to receive notifications of new RealPars videos this way you never miss another one Basically fieldbus works on a network that permits various topologies such as the ring branch star and daisy chain Prior to fieldbus industrial controller systems were connected using RS-232 serial communications As you know serial communications allowed only two devices to communicate whereas today the fieldbus connections are more closely compared to the typical ethernet connections where you can connect multiple field devices to a single connection point that would then connect to the controller However fieldbus is not a connection type per se but instead a description used to indicate a group of protocols There are several protocols in the group such as controlnet in the Allen-Bradley family Modbus Profibus EtherCat Heart Sip and many more A primary benefit of fieldbus is for field connected devices For instance consider you have several field devices that are quite a distance from your computer With fieldbus devices such as sensors motors lamps switches these devices are connected to an I-O data block which is then connected to a field distribution device which is connected to a fieldbus power supply then finally connected back to the controller The connections to the fieldbus components with the exception of the field devices themselves are single cable connections This connection scheme may vary depending on the fieldbus protocol that you are using This type of field device connection saves on wiring runs that would have to go all the way back to the controller As you can see this type of device wiring would have many benefits when the distance is an issue As you can imagine your controller system will need to have a communications module that will be able to establish communications with the field devices In the case of Control Net you would need a Control Net module Profibus would need a Profibus module etc This is not to say that every protocol is dedicated to a particular manufacturer and must connect to the proprietary controller For instance Profibus is a widely used protocol that can connect to Allen Bradley Siemens Modicon Modicon etc The same applies to the universal protocol of Modbus However some protocols do not play well with others Control Net is an example that cannot integrate into a Siemens processor With this information as you can see there should be great care taken when designing your plant control system including the communications network and specifically the device layer if considering fieldbus devices Do your research and make sure that all family members like each other and are willing to communicate together Want to learn PLC programming in an easy to learn to digital and digital to be with fio or sem fio and through videos we procuramos deixar esse assunto um pouco mais concreto, um pouco mais palpável para a gente e é um assunto importante porque tem a ver com a infraestrutura que permite o controle que o controle seja feito tanto em termos de medida de calibração de instrumentos de detecção de falha no sistema de controle etc. E toca em diversos assuntos secundários, como por exemplo o fornecimento de suprimentos de fabricantes diferentes, se é compatível ou se não é, então nós temos que ficar atento a esses aspectos relativos ao controle de processos químicos. Ok, então era isso e encerramos essa parte expositiva e se houver alguma pergunta estou à disposição. não é? Obrigado.